Eu gostei da loura também. Eu deixo bem a comida. Eu deixo bem a comida. Vamos lá. A fofa não está aí, pá, não? Não. A fofa deve ter todas as suas necessidades. Sim. A fofa deve ter todas as suas necessidades. Não se tem. Este não é preto? Não. Então não presta para os ratos. Não presta para os ratos. Para os que? Ratos. Estás a filmar o cão? Agora é topo. A Manda que eu lá em mãos fotos lá na Manta de Retalhos, lá em cima. Eu, ela e o Mitchell. Estas três. Eu achava bom vocês não saírem. Diga, diga. A chuva. Oh fofinha! A chuva dos tolos que é lagos discretos. Está cá, fofinha, está aí. Mas ela também é meio linda. Eu não gosto de gatos, mas ela é meio linda. Esta era de casa. Também não gosto de gatos. Outro dia eu estava ali, e ela, encartada, ela sentei-me no meu bocado. E ela depois deu um pulso e ficou-me no copo. E eu só me tirada para trás. Até chamei pela vanda depois, mas eu também gosto de tocar. O que eu toco nas despensas? Ela não assusta, mas também não está. Não, não, é de isso. Eu amei. Eu fiz uma festa. Qual era de casa? Não era nesta casa, era na outra, é a segunda. A rapariga foi parte da Érica. A filha é mais velha, mas você o colocou. Eu andava na rua, quando era dentro de casa, ela começou a janela. Faltou-me tudo. Foi como quem viu e secou. Depois não se tirava daqui. Aqui começou a trazer ração, para ir à lei. E aqui está. A vanda depois era mais um cachotinho. Não era assim de sobrecomprida. Era mais fechado. Mas ela depois já não gostava. Muito calor. Mas estava a ver o sol de alta toda a tarde. Ela já dormia. Ia dormir até as cadeiras. Mas eles não devem seguir a infasta lá também. Depois eu também vou tirar uma foto com os dois. Com os dois. Com os dois. A folga daqui dela. Com o olho para ela. Com os dois por nós. Com os dois. Com os dois. O que é isso?